Dando sequência no TVC agora desta sexta-feira, começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo. Vamos para as ruas de Três Lagoas com o repórter Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Então segunda-feira começa uma nova campanha de imunização, é isso mesmo? É isso mesmo, Israel. E o pontapé inicial será realizado aqui na Biblioteca Municipal Rosário Congro, onde era antiga a central de imunização contra a Covid-19. Mas assim, tem que ficar claro um detalhe, essa imunização aqui nesse local acontece apenas na segunda-feira como forma de princípio da campanha. Posteriormente, essa vacinação contra o sarampo e também contra a influenza será realizada nos postos de saúde, assim como a da Covid já acontece. Outro detalhe também importante dessa campanha, do início dessa campanha, é que apenas pessoas com mais de 60 anos e também profissionais da saúde serão contemplados nesses primeiros lotes da vacinação, assim como aconteceu com a Covid-19, né? Sempre grupos prioritários, posteriormente serão adicionados outros grupos. Nos postos de saúde, viu, Israel, serão vacinados as pessoas a partir das 13 horas e todos os postos de saúde receberão a vacinação. Ainda não se sabe o quanto de vacina o Ministério da Saúde irá destinar aqui para Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde enfatizou que ainda não sabe quantos lotes virão nesse princípio de vacinação. Mas eles garantiram que a partir da terça-feira será realizada a imunização normal para esses grupos prioritários. Repetindo os grupos, pessoas acima de 60 anos e profissionais da área da saúde. E eu fico com vocês, Israel. Tá certo, Flávio Veras, obrigado.